E aí pessoal, tranquilo? Olha só, hoje eu irei montar um PC, quer dizer, não sou eu que vou montar um PC, mas sim a Patrulha TecnoArte, inclusive ela está aqui, olha aí ó. E basicamente eu quero apresentar peças pra ela, ver o que ela conhece, o que ela não conhece, e também ensinar ela pela primeira vez a montar um PC. Você nunca montou um PC antes, né? Não, já vi você montar vários, mas eu montar nunca montei. Basicamente a gente vai apresentar a peça pra você, você tem ideia como é que funciona cada peça aqui, pra que serve? Eu sei, as peças mais ou menos, mas pra que serve eu não sei. A gente tem aqui um PC bem simples na realidade, né? A ideia até é fazer com gráfico integrado pra poder realmente ver se funciona e também se... Ok, eu acho que vai dar boa, né? O que você acha, Felipe? Você não está com o microfone aí, mas dá um grito aí. Eu acredito que sim. Aí ó, aí ó, tá confiante? Ok, tudo bem, tranquilo. Se o professor for bomba, vai ser bom. Ah, então beleza, então beleza, então o PC vai ser top de linha. Enfim pessoal, então a ideia que eu trouxe minha esposa aqui é pra realmente criar um conteúdo e mostrar pra ela como é que funciona a montagem de um PC. E também, se alguém tiver essa dúvida, também vai se sanar aí nesse vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Assiste esse vídeo até o final, que com certeza tem muito conteúdo, muita coisa bacana vai acontecer aqui. É isso daí. Vamos lá começar a apresentar as peças, Felipe, o que você acha? Acho legal, né? Você tem que apresentar as peças pra ela. Ah não, sim, claro. Eu tô pedindo uma sugestão. Ok, tudo bem. Vamos lá. Você conhece a GVGMall? A GVGMall é uma plataforma onde tem várias case, tanto de Windows 10 como Office, como até outras plataformas de jogos, como por exemplo Origin e Steam, por um preço muito mais acessível do que do mercado. Por exemplo, estamos aqui agora na plataforma da GVGMall. E pesquisando apenas o Windows aqui em cima, na pesquisa, a gente pode ver que nós temos diversas chaves de Windows, que é onde eu quero chegar nesse vídeo. Porque olha só, nós temos uma chave de Windows que custa R$104,00 e esse preço pode melhorar. Se você vir aqui em Compre Agora, quando você tiver logar na sua conta, nós temos um código de promoção, que é TA25, pra você poder ter 25% de desconto na sua chave. Você vem aqui em Aplicar e pronto. De R$104,00 vai para R$78,55,00. Clica em Proceder Checkout e aqui você vai fazer o pagamento da sua chave. Depois que você recebeu a chave no painel de controle da GVGMall, você tem que vir aqui no Windows. Você pode digitar aqui no painel do Windows SLU, clicaremos aqui, pode colocar um sim. E aqui você vai colocar a chave que você acabou de comprar. Clicando em Avançar e Ativar, para você poder ativar seu Windows sem pagar preços exorbitantes. E essa chave que você acabou de comprar de Windows 10, pode ser tranquilamente atualizada para Windows 11 e posteriormente a isso. E lá você não encontra apenas Windows 10 e Windows 11, mas sim todo o pacote Office também. Vou deixar o link da GVGMall na descrição e, claro, utilize o cupom na hora de você comprar sua QA de Windows 10, que é A25, pra ter 25% de desconto. Começando com essa peça aqui, o que você acha que é isso, Kim? Processador. Processador, ok, beleza. Você tem ideia do que ele faz? Processador, faça o unboxing, vai lá, eu vou pedir para você fazer o unboxing do negócio aí. Não sei. Esse aí é um Atlon 200G, ele tem dois núcleos e quatro threads. Esse aqui é o CPU Cooler, que vai em cima do processador, tá? E, ok, tudo bem, aqui a gente não faz mais nada, essa caixa já não faz mais nada. Isso aqui o que é? Uma peça, uma placa mãe. Ok, placa mãe, ok, tudo bem, então vai lá. Eu sei, não, o nome das coisas eu sei. Mas para que serve, eu não sei. Tá bom. Ela sabe que ela compra. Exatamente. Ah, outra coisa, o que você faz aqui na empresa? Vai lá. Hoje, eu fico na parte financeira e compro as peças, RH, várias coisinhas. Quando eu trago uma RTX 2080 Founders Edition do Aliexpress aqui, porque era meu sonho de consumo, é ela que deixou eu comprar, ou não, tá? Então, beleza, ok. Antes de pegar na placa mãe. Exatamente. Eu sei que aqui tem alguma coisa que não pode mexer, o que seria? Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar. Eu vou pegar esse gabinete aqui, que vai ser antes da placa mãe, tá? Deixa eu fazer o unboxing dele, porque ele tem um diferencial muito interessante. Esse é o primeiro gabinete da cor rosa, que nós iremos montar um PC aqui, caraca, que da hora. Quer dizer, eu não vou montar, né? Essa é minha esposa que vai montar. Esse é o gabinete. Mostrou do gabinete? Só por cada cor. É, tudo bem. Esse gabinete aqui, pessoal, ele é um pouco mais simples, tá? Ele tem a fonte em cima, e geralmente gabinetes gamer tem fonte embaixo, né? Mas, tudo bem, tranquilo, nós iremos montar aqui, porque realmente ele é um bem bonito. E o que acontece se a fonte for em cima, o que impacta? Assim, o que... Ó, boa pergunta, hein? Boa pergunta, ó. Eu gostei do interesse. O que acontece é que a fonte em cima dificulta muito a passagem de cabos aqui pra trás, também fica muito mais feio, a acessibilidade de montar um PC com fonte em cima também fica bem ruim. Até se você quiser trocar alguma peça depois, fica ruim, tá? Não tem, fica ruim. É interessante que você pegue um gabinete com fonte embaixo, porém, esse daqui tem a diferencial que é da cor dele, e eu achei interessante utilizar na montagem. Então, quando forem comprar um gabinete, fiquem espertos com isso, então. Aí, ó, tá aprendendo bem. Tudo bem, vamos lá. A gente deita ele, vai lá, pode falar. Levanta ele. Ó, ele tem a ondulação nesse lado aqui. Ah, não, sim, ó, tem essa barriguinha aqui, que ajuda na organização de cabos, ó. Ó, ele tem essa barriga aqui, ó, que ele ajuda na organização de cabos. A primeira parte, é interessante deitar ele. Aí, nós iremos utilizar chave Phillips, que é essa chave aqui, ó. Aí, isso, exatamente. Eu vou até ajudar você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô ajudando aqui, bora. Aí, beleza. A gente tem também uma lateral bem simples, né? Esse gabinete aqui é bem barato, né? Não sei quanto que é, mas deve ser bem barato. Temos acesso aqui já ao gabinete, tá? A interna do gabinete. Também, nós... É interessante tirar essa outra parte aqui, que é a parte lateral, pra poder fazer a organização. Então. Aí, pronto. E agora é o seguinte. A gente tem diversos cabos no gabinete aqui e tudo mais. Esses cabos aqui, não precisa mexer neles agora, agora, agora. Vai deixar esse gabinete de lado aqui. Vou deixar ele aqui atrás, ó. E nós iremos preparar a placa-mãe. Então, pegar a placa-mãe aqui. Como a gente já fez esse processo, tá? Mas é muito interessante que você, antes que mexer nos componentes, coloque a mão no gabinete, ou sei lá, na parede, algo do tipo assim, pra você poder tirar a energia ciática. Então, coloca a mão aí. Sim. Isso. Ok, tudo bem. Obrigado. Nosso corpo, ele é produtor de energia estática. E eu já queimei, de fato, uma placa-mãe por tocar na placa-mãe. Ó, pra não trabalhar com ela aqui, é interessante colocar ela na... Em cima. Em cima da caixa. Isso aí. Você tem ideia de como é que funciona uma placa-mãe? Não. Você sabe onde é que vai o processador? Eu sei que é aqui. Ok, tudo bem. Então, coloca ele aí. Não, não faço ideia. Vai lá, pega o processador. Ó, pega o processador. Só sei que tem que colocar a pasta térmica, essas coisas assim, mas como faz, eu não sei. Vamos lá. Esse aqui não faz mal. Não, não, já tá tudo certo. Aí, esse pininho aqui, ó, você sobe ele pra cima. Puxa ele pro lado e sobe. Isso, beleza. Agora a gente tem essa flechinha aqui, ó, tá vendo? Então, você tem que ver onde é que tá a flechinha, olha, ó. É essa flechinha aqui mesmo. Pera aí, deixa eu ver se tem... Isso, olha lá, a flechinha. Cuidado. Calma, calma, calma. Calma. Ok, tudo bem. Não, não foi. Não foi? Não foi. Não foi. Pera aí, calma. Vamos lá, deixa eu ver o negócio aqui. Ok, coloca novamente. Bem devagarzinho. Bem devagar. Cuidado com esses pinos aí. Agora é só baixar ali o pino novamente. Baixa ali. Isso. Ele fica se tá... Ok. Isso. Ok. Tá firme, então, beleza. É isso aí. Essa é a instalação do processador. Agora nós viemos colocar a pasta térmica. Quer dizer, você vai colocar a pasta térmica. Temos aqui um tubo de pasta térmica, que é uma seringa. E você vai fazer um X. Pode fazer um X aí, não tem problema nenhum. É... Quem quero. Você nunca aplicou a pasta térmica antes, né? Então, você tem que aplicar um pouco de força. Aí, ok. Beleza. Agora, isso. Aí, aí. Foi. Beleza, tudo bem. Tranquilo. Tá bom. Esse processador aí, pessoal, basicamente, ele é refrigerado até com sopro. Se você ficar soprando ele aqui, ele vai ser refrigerado, tá? Porque é muito simples. O jeito certo de passar uma pasta térmica antes de a gente prosseguir para o CPU Cooler é esse aí, tá? A gente já fez um vídeo completo, inclusive, de várias formas de passar a pasta térmica. Qual que era mais efetivo e tudo mais. Recomendo você assistir, inclusive, o link está na descrição, mas assiste isso aqui antes. Vamos lá, bora. Essa presilinha vai aqui, ó. Isso, pode ir lá. Pode ver lá. Tem que ir lá. Aí. E essa aqui? E essa aí? Aí, isso. Quando você joga isso aqui pra cá, ó, você tem um acesso... Peraí. Não pegou no outro lado. Ok. Beleza. Agora tá certo. Vem com a minha andada. Deixa eu virar pra cá pra mostrar pro pessoal, hein? E... Porque ele tem essa coisinha aqui, ó. Que faz assim. Aí ele desinstala. Instala. Desinstala. Instala. Ok. A gente vai ter que energizar esse CPU Cooler agora, tá? Pra isso, a gente vai colocar esse cabo aqui no 12 volts, que é no CPU Fun, aqui, ó. Felipe, chega mais perto. Vamos lá. Pode colocar. Tá vendo que ele tem um lado certo pra ser colocado? Simples, bem tranquilão. Ok. Tá. Foi. Pronto. Aí, aí, ó. Pronto. Agora nós temos aqui o processador já todo certinho, bonitinho. Agora, o próximo passo é a memória RAM. Nós pegamos aqui a memória RAM da Juha. Memória RAM bem bonita, inclusive. Isso aí é uma memória RAM. Sabe o que ela faz? Eu sei que elas são bem bonitas aqui, inclusive. Mas ok. Tudo bem. Você sabe o que ela faz? Não. Não sabe o que ela faz. Ela é muito parecida com o armazenamento padrão, só que ela tem uma outra função, tá? Ela armazena informações, obviamente. Mas a memória RAM, ela armazena informações que estão ligadas no momento. Então, quando você desliga o computador, elas são apagadas. Quando você tá rodando um jogo, alguma coisa lá, tá armazenada na memória RAM, tá? E aí, quando você fecha o jogo, tá na memória RAM, fecha o jogo. Daí, quando volta, onde parou, é porque o negócio voou. É, na verdade, aí é outra coisa. Aí vai ter um armazenamento HD ou SSD tampais, tá? Entendi. Você quer... Sim, não. A memória RAM, só estão os processos que estão ativos no momento. Temporários. Temporários, exatamente. É o seguinte, eu vou instalar uma, você instala outra. Você precisa do dual channel, tá? O dual channel, você vem aqui e... Quando a gente tem quatro slots, é interessante que você veja cor a cor. Preto ou cinza, tá? Como saber... Como saber exatamente isso. Aqui na placa mãe, vou até mostrar pro pessoal, olha só. Tá aqui, ó. First, que é o primeiro. Então, é o A2 e o B2. Seguindo aqui, então é o cinza e cinza. Então, você vai lá, tirar os slots aqui. Vai ver exatamente como é que funciona aqui a instalação. Não é assim. Então, é desse jeito aqui. Você vai lá. Pronto. Beleza. Então, vem. Vai lá. Aí, você tira esse. Tira esse daí. E aí, você vai ter que ver o dentinho aqui, ó, desse slot, tá vendo? Qual que é compatível ali? Se é assim ou é assim? É assim. Não. Não? Não. Porque... Ah, não. Entendeu? Entendeu? Calma, calma, calma. Calma. Ok. Tenta calma nesta hora. Agora é só apertar. Não, cuidado. Aperte com firmeza. Aperte com firmeza. Ok. Foi? Foi. Aqui não foi. Foi aí? Ah, então beleza. Ok. Não tinha ido. Tudo bem, tranquilo. Então, certifique que tá tudo certo. Fechou. Um outro item que a gente vai fazer o unboxing aqui agora, inclusive, vai ser um SSD de 256 gigas. Esse com M2, tá? A gente tem aqui o slot. Pra que que serve? Esse daí é o armazenamento. Aí, onde você vai colocar as tuas coisas. Fotos, vídeos, arquivos, sistema operacional e tudo mais. Esse é o armazenamento permanente. Esse é o permanente. Ah, esse aqui é o temporário e esse é o permanente. Exatamente. Então, vamos lá. Nós temos aqui o M2. Eu vou mostrar pra você como coloca, mas não irei colocar. Olha só. Coloca assim, aqui em cima. Isso, os dentinhos aqui, tá vendo? Pronto. Instalou. E aí, a gente vai ter que tirar esse parafuso e colocar ele novamente depois, tá? Então, vou tirar ele aqui com cuidado. Vamos lá. Ok. Isso. Exatamente. Tirar o parafuso aí. Agora, colocar o SSD M2. Em cima aqui. Em cima. Isso, exatamente. Aí. É, pode empurrar. Agora, vamos lá que eu vou ajudar você aqui. Esse aqui realmente é bem ruimzinho de colocar, mas sem problema nenhum. Não apertar tanto, sempre que se não racha o negócio ali, não dá. Ok, então esse daí tá instalado. O que foi mais difícil aqui pra você? O que foi mais tranquilo? Eu acho mais difícil o processador, né? Processador. Por causa dessa presilha aqui. Na verdade, a gente tem vários tipos de CPU Cooler, né? Então, alguns são muito, assim, muito ruins. O Water Cooler, principalmente, é muito mais complicado. Esse aqui, eu considero o CPU Cooler mais fácil de todos os tempos a serem instalados. Até mais do que da Intel. Mas, tudo bem. Eu tô a primeira vez, sem problema nenhum, tá? E antes de a gente ir pro gabinete, qual foi o mais fácil aí pra você? Mais fácil, acho que a memória RAM, né? Memória RAM mais fácil. E o processador. Esse aqui é o cooler que foi mais difícil. Ah, tá. O processador foi mais ok. Ah, o processador foi mais tranquilo. Então, você procura que foi mais difícil. Esse aqui é o espelho, tá? Ele não é pra ficar relacionado. Esse aqui é o espelho da placa-mãe. Sinceramente, eu acho que ele só é chamado de espelho porque ele é desse jeito de alumínio aqui. Ele vai aqui, ó. E ele é interessante você colocar ele primeiro, porque se você colocar ele depois, não dá pra colocar. Então, tem que colocar antes, certo? E pra que serve? Pra poder não ficar um buraco feio na placa-mãe aqui. Aí, vai passar os cabos aqui ou não? Não, não. Só vai passar a placa-mãe aí. Felipe, chegue mais perto. Vamos lá colocar o espelho aqui. Se você achou aquele difícil... Esse é uma das piores partes, porque eu já me cortei já aqui nesse negócio. Você vai ver onde é que é certinho aqui. É desse jeito aqui, beleza. Então, como a placa-mãe vai ficar desse jeito, você vai instalar o espelho aqui assim, ó. Certo? Tá. Aí, boa sorte. Veja a estrutura antes pra você entender como que ele encaixa. Repare que ele tem umas bolinhas, né? Ó, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Tem que encaixar ela ali. Não encaixou lá. Ah, ele tem que encaixar aqui. Isso, deixa eu tentar uma vez aqui pra ver. Aí, ó. Uma foi. Vamos ver se tu... Acho que tá acertado, agora foi. Aí, isso aí, ó. Pronto. Depois que você colocou aqui o espelho, o outro passo é colocar a placa-mãe. Então, tá. Aí, ó. Deixa eu te dar aqui a dica. Olha só. Aqui, ó. Você coloca desse jeito aqui, ó. Vê se você consegue colocar. Pode pegar no CPU cooler aqui. Na diagonal. Isso, exato. Vai lá. Vai que dá. Tem que tirar isso aqui, que tá aqui, não? É, é verdade. Tem um cabo ali. Olha aí, ó. Viu, ó. É que eu não tô olhando aqui, ó. Vê se tem um cabo ali. Aê, agora sim. Lá vai. Isso, isso, exatamente. Agora, é isso aí. Agora, entendi. Agora, todas as peças encaixaram, literalmente, né? E aí, você vai ter que ver se os parafusos estão de acordo, ó. Não tá ali ainda. Tá vendo, ó. Tá vendo os parafusos ali? Tem os parafusos. Pronto. Eita, foi. Certo. Tudo jóia. Foi. E aí, agora é só os parafusos. Ok, agora é só parafusar. Isso. Aqui no gabinete, vem alguns parafusos, tá? E esse parafuso aqui, ó, ele vai na placa-mãe. E os parafusos mais grossos aqui, eles vão na fonte também, sei lá, em SSD e algo do tipo. E aí, geralmente, os de SSD também podem ser os mais finos aqui. Então, o mais fino aqui, placa-mãe, ó, segura aqui. E aí, você vai colocar aqui e ali. Vai, eu te ajudo, tá? Vamos lá, ver se você consegue colocar aí. Essa parte também é bem chata. Você vai ter que empurrar ali e ver se funciona. Aê, beleza. Agora é só eu girar aí. Eita. Acontece nas melhores famílias. Foi. Legal, agora nós temos aqui outro parafuso. A gente vai colocar aqui no meio, ó. Vendo, ó. A gente vai colocar bem no meio aqui. Ok. Só parafusar. Uma dúvida, todos esses aqui é... Não, não, não. São parafusos. Só tem um. Esses buracos aqui não são parafusos, tá? O que são parafusos vão aparecer aqui de fato, ó. Ó, esse aqui apareceu. Esse aqui não tem nada, ó. São os soldos, espostos. Exatamente. De acordo com o gabinete, a gente vai ter os parafusos ou não. Então, vou colocar esse aqui, beleza. Aí, aí, isso aí. Beleza. Então, tranquilo. Já instalamos aqui, certo? Ela já está bem fixa, né? Você verifica se realmente a placar mãe está bem fixa mesmo. E agora nós iremos para a parte da fonte. Então, vamos lá. Ó, essa parte de trás também já está exposta para a gente poder fazer organização de cabos. A full de alimentação, igual eu falei para vocês, a full de alimentação era interessante colocar aqui, né? A fonte. Porque esse gabinete não tem isso, mas ela vai aqui. Vamos lá, fazer o unboxing da fonte. Essa aqui é uma Gamer Ninja de 450 watts. Está sobrando demais, né? Para um átomo desse aqui. Ah, outra coisa, pessoal. Uma outra coisa muito importante. Com certeza alguém vai falar assim. Nossa, Bruno. Mas você compra uma 2080... Calma. Você compra uma 2080 para você. Tem lá, sei lá, quanto giga de remorio a RAM, não sei o que. E aí, para a tua esposa, você dá um Atlon. Na verdade, não. Esse PC aqui não é dela, tá? A gente vai montar um PC especial para ela. Esse aqui, eu só estou ensinando ela a montar um PC, beleza? E também algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, o seu like é importante. Vai montar com uma 4090, né? Exatamente, cara. Exatamente. As melhores peças do mercado. Eu vou montar o meu. Tudo bem. Vamos lá. Bom, essa daqui é a fonte de alimentação. Ela alimenta o PC. É, tá bom. Tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Bom, sim, realmente ela alimenta o PC. Na realidade, ela faz aqui a troca de energia que vem da tomada e passa para os componentes aqui de forma assertiva, tá? Então, uma fonte interessante, de boa qualidade ali é legal, tá? E como saber se uma fonte é de boa qualidade? Você tem alguns parâmetros. O selo 80 Plus é um deles. PFC ativo é um deles. Testes na internet também, popularmente falando. E, enfim, se realmente é uma marca legal, tá? Essa daqui é uma fonte nova, né? Essa Gamer Ninja, mas, enfim, já usamos várias vezes aqui, nunca deu problema, bem legal mesmo. Para um PC desse aqui é bem tranquilo. Bom, então vamos lá. É interessante deitar o gabinete, que aqui você vai colocar a fonte virada para baixo, tá? Tá, tudo bem. Eu já estou colocando, né? Porque força do ar. Vamos lá. Vou pegar aqui os cabos para te ajudar. Aê. Isso, tá, hein? Olha. Aê. Boa. Foi. Foi. Agora você vai parafusar, tá vendo? Sabe aqueles parafusos mais grossos? Tá aqui, ó. Aí, ó. Então esse parafuso aí é a fonte. Já está. Chavinha. Ah, viu? Já foi. Agora quando eu precisar de alguém, ó, vamos montar o PC da semana aqui. Aí eu chamo a minha patroa, o esposo, para poder montar para mim. Viu? Deu certo aí? Quero ver como é que está. Aí, ó. Viu? Aí coloca na diagonal aqui, para dar fixação, depois você finaliza com os outros aqui, ó. Bom, fonte instalada. Mais uma vez, não vai ficar nas melhores condições em questão de visual, mas tudo bem. O que importa é ser funcional. Ok, então nós temos aqui alguns cabos, tá? Esse aqui, que é o maior, ele vai energizar a placa-mãe. Você vai colocar ele aqui, tá vendo? Então, vamos começar por partes aqui, tá? Então vamos lá. Esse cabo aqui, ó. Vamos ver depois? Vamos ver depois. Você coloca ele assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Felipe, quer chegar mais perto? Vamos lá. Cabo de 24 pinos. Beleza, então? Tranquilo? Ótimo? Foi tudo certo, hein? Ok. Viu? Pronto, ó. Já está energizada a placa-mãe. Agora a gente vai energizar processador. Aqui, ó. CPU. Tá? Esse aqui vai no processador. O processador é aqui em cima, ó. CPU e processador são. Sim. Tem gente que chama, não sei se alguém já chamou perto de você, ou você mesmo chamou, CPU gabinete. Vai ser completo. Sim, várias pessoas já falaram isso. Depois você me explicou a diferença que era. CPU não é gabinete. CPU não é gabinete. Mas ok, tudo bem. Vamos lá. Mesmo o esqueminha, tá? Mesmo o esqueminha. Foi, né? Foi? Foi, foi. Tá vendo? Viu só? Então, já foi instalado. Agora, fica tudo aqui em cima, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho pra poder manusear esses cabos e passar pra cá. Então, agora a gente vai ter que colocar um fã aqui, que tá meio feio isso aqui, né? Tá meio... Precisa de cor. Precisa de RGB. Se o PC tem desempenho, tem que ter RGB. Tem RGB. Porque o RGB que dá o desempenho a mais ali, que é o desempenho extra. É brincadeira, mas enfim, a gente sabe que RGB é muito bonito. Tem um fã da GameMax aqui, ó. Que eu acho bem legal. Que é um Raybon. É o Mireille. E, olha só. Já havia um fã? Não. É, tudo bem. Sei lá, né? Não. Pra que ele serve? Não. Prontando, vai que ela não sabe. Sei lá. Sabe pra que ele serve? Pra ventilar. Pra ventilar. Ok, tudo bem. Na realidade, quando você instala um fã desse jeito aqui, ele tira a ventilação de um lugar e passa pra outro, né? Ele só ajuda a circular o ar. Ok, tudo bem. Não, você. E falando nesse fã aqui, inclusive, da GameMax, não nesse necessariamente, mas esse kit de fãs aí, ó, que você tá vendo na tela, eles são um bônus, tá? Pra quem adquirir o curso de montagem de computadores. E, inclusive, a GameMax está patrocinando uma bolsa de 30% no nosso curso de montagem de computadores. E quem, mais uma vez, adquirir com os 30%, que a GameMax está patrocinando, nós temos aí um fã. Ou seja, você comprou e vai chegar um fã na tua casa. Simples assim, tá? Esse kit de fãs. Não é um fã. São três fãs. Diga. Eu aproveitaria essa chance pra adquirir o curso quanto antes. Só que assim, pessoal, esses 30% mais o kit de fãs é limitado, tá? Então, você vai adquirir o curso completo, aprender a montar um negócio de computadores, aprender a como ganhar dinheiro de fato com computadores, montar computadores, dominar realmente a área de computadores e hardware. Vai ter os 30% de bolsa e também vai ter o kit de fãs, tá? Então, assim, é totalmente limitado isso aí, tá? Eu vou deixar o link do curso na descrição do vídeo e faça a sua inscrição lá que, com certeza, você vai gostar e não irá se arrepender. Vamos lá, então, pra instalação. Vamos lá. Como a gente vai fazer desse jeito aqui, porque é pra vir pra cá, pra fora, né? A gente vai fazer a instalação aqui. E aí, nós temos que ver o cabo. Então, o cabo tem que ser passado pra cima ou pro lado aqui pra poder passar pra cá. E também, nós temos esses parafusos aqui. Esse é bem ruim. Esse é bem ruim, exatamente. Então, é isso, tá? Vamos lá. Quais são os parafusos? Vamos ver aqui. Ó, são esses parafusos. Aê, ó, isso aí. Eu vou te ajudar. Eu vou segurar aqui o fã. Não tá, não tá indo. Tá torto. Tá torto, eu acho. Não, 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 vai. Tá soltando, vou lá. Aplica, aplica força. Pode aplicar força. É que a chave tá torto. Tudo bem, agora, vai. Não tá indo. Foi? Não. Eu acho que não. Vai lá, tudo bem. Deixa eu tentar segurar aqui. Não dá instalar isso. Vai lá. O que foi isso? Ok, pronto, foi. Ok, tudo bem, beleza. Então, nós temos um fã aqui instalado, na verdade, só no gabinete, né? Agora, a conexão do fã é a seguinte. A gente tem essa conexão aqui. A gente vai utilizar essa daqui, que é a configuradora do RGB, tá? Que é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, a gente vai fazer a instalação assim. Essa com três pininhos. Isso, isso aí. Vai lá. Eu tô com medo de empurrar ali e entortar os pininhos. Foi. Essa com medo. Pronto, tudo bem. Tranquilo, foi. Instalação feita, tá? Se não pegar fogo, tá ótimo. Tem aqui, esse aqui, que também é um cabo, a mesma coisa do CPU Cooler. Só que a gente vai colocar em outro aqui que tem, ó. Por exemplo, a gente tem aqui. Nós temos, deixa eu ver... É, só aqui. Nessa placa mãe é só aqui. Cadê? Tá certo aí, Felipe? Veja aí. Eu não tô vendo. Eu acho que era. Encaixou ali, então. Ok, tá certo. É isso mesmo, é isso aí. Bom, então, basicamente, basicamente, o PC já está pronto. Já tá pronto. Se for ligar ele, vai ligar e é pra ligar. Só tem um detalhe. O painel frontal, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, seja, é o power, o reset e tal, não tá conectado. Aonde você acha ele? Você acha ele aqui. Já tá aqui. Então, esses cabos que vêm com ele, são do USB dali. E esses cabos aqui? Que eles precisam conectar em algum lugar? Esses cabos aqui é o seguinte. Se tivesse uma placa de vídeo, seria esse aqui. Esse aqui, se tivesse SSD SATA. Aqueles quadradinhos. Mas não tem, não precisa, né? Tá tranquilo. Então, esqueça. SD e placa de vídeo. Simples assim. Como não tem... Tem molex também, né? Tem molex. Tem molex. Tem molex. Se precisasse também, né? O molex ali, pra fan e etc. Ou seja, pra esse computador eles não são úteis. Não precisa, não precisa. Exatamente. Então, nós temos aqui o cabo do painel frontal. Na realidade, eu só coloco power, tá? Eu, quando eu vou montar. Mas é interessante que se você quiser algo mais completo, colocar tudo aqui. Vamos ver. Esse aqui, ó, é o Power SW. Conhece ele? Liga e desliga. Exatamente. É, viu só? Esse aqui é o bicho de sete cabeças. É o pesadelo da galera que vai montar o PC pela primeira vez. Nós temos uma aula completa no curso de montagem só sobre painel frontal. Que é essa aqui, olha só, tá? Então, basicamente é o seguinte. O painel frontal comanda o que o PC faz aqui. Então, a gente tem isso aqui, ó. Aqui que vai o painel frontal, tá? Esses cabos aqui, ó. Daqui pra cá, tá? E o Power SW, ele vai aqui em cima, ó. Vamos lá. Ali em cima, nos dois pinos de cima. Beleza. Ok. Então, ela colocou o Power SW. Já funciona o Power pelo menos ali, né? Se você quiser ligar o LED aqui também, frontal, ele vem esse cabo SATA aqui, ó. E esse cabo SATA você liga na energia. Então, pega ele aqui. E aí, a gente vai pegar um de energia, que é esse aqui, e conectar ele ali. Como eu falei pra vocês, e pra vocês, o PC já está pronto. Já está pronto. Já pode ligar e usar, já. Já dá pra usar. Já dá pra usar. Tudo certinho, bonitinho e tal. Muito bacana. Só que, assim não dá pra deixar, né, Felipe? E agora? O que nós faremos? Nós iremos colocar todos esses cabos aqui, ó. Tá? Assim, um ou outro cabo ainda tem o proveito, por exemplo, ó. O USB. Esse aqui é o USB, tá? Então, você conecta ele aqui. Aí, esse USB faz com que isso aqui funcione. Então, beleza. Mas o resto dos cabos, realmente, não tem tanto proveito. Então, esses cabos aqui, a gente vai passar tudo pra trás, e pra tentar organizar o mais possível aqui. Então, é só passar nesse aqui ou aqui, ó. Embaixo ou aqui? Isso aí. Bem aqui ou aqui. Eu vou te ajudar. Então, pessoal, eu dei uma ajuda aqui na organização de cabos, tá? A gente colocou aqui duas cintas. Uma aqui, que vocês estão vendo, e outra aqui. Então, realmente, ficou um pouquinho mais enxuto. Mais uma vez, não é o ideal, com fonte em cima, mas sim com fonte embaixo, mas tudo bem. O que importa é que vai ficar um pouco mais bonito do que estava, tá? E essas cintas aqui, plásticas, realmente ajudam muito. Então, virando o gabinete assim, é interessante que a gente pegue esses cabos que sobraram, e dê um destino pra eles aqui. Então, esse aqui também é uma parte meio chata, porque é bem ruim ver os negócios feios aqui, né? Eu quero ver se você consegue fazer alguma coisa, sei lá, pra deixar eles bonitinhos aqui, né? E tudo mais. Você vê também que ele tem algum corredor aqui, tá vendo? Pra deixar os cabos aqui, mas você pode deixar eles aqui também, você que sabe. Como você viu no começo ali do vídeo, o gabinete, ele tem essa barriguinha aqui, eles tem que caberem aí. Isso, inclusive, se quiser pode até usar algumas cintas dessa daqui também, pra poder ficar melhor. Já organizou um pouquinho melhor do que estava. Vamos ver agora, na hora da verdade. Essa aqui é a sua chance, vamos ver. Aí você instala ela assim, isso, então, você tem que vir deslizando ela, deixa eu mostrar, assim ó, tem que vir deslizando ela, aí tem que ver se não está pegando em lugar nenhum aqui os cabos. Agora, é só parafusar aí, parafuso aí, vamos lá, e você vai testar o PC que você montou. E aí, será que vai funcionar? Sei, vamos ver. Se vocês quiserem, se esse vídeo aqui bater, vamos colocar uma meta aí, coloca uma meta aí de likes. 10 mil? 10 mil likes, tudo bem, tranquilo, ela colocou 10 mil likes aí. Se esse vídeo bater 10 mil likes, a gente vai fazer um vídeo completo dela testando esse PC aqui, até com uma troca de vídeo junto depois, em jogos, tá? Se vocês quiserem, se vocês se animarem para isso aí, né? 10 mil likes, a gente faz esse teste aí de jogos, tá? Pode virar o gabinete novamente, cuidado aí, isso, ok. E, caralho, como é que está? É, tá ok. Na realidade, o cabo dos fãs aqui, não tem muito o que fazer, porque não tem como passar para cá, não tem como passar para cima, porque é muito curto, enfim, não tem o que fazer aqui, tá? Fonte em cima, mais uma vez, é exatamente isso. Só peguei esse gabinete aqui, porque é rosa, e eu sei que você gosta dessa cor, então, enfim, eu achei legal, né? A gente nunca tinha montado nenhum PC com gabinete rosa aqui no canal. Não que não seja funcional, não que não seja funcional, né? Mas, mas, para uma... organização de cabos, eu acho. É, enfim, tem alguns contras, né? Dá para organizar mais. Dá para organizar mais, dá para organizar mais. Mas, enfim, para ser o primeiro serviço aqui de montagem de PC, está excelente, está bem legal, está muito melhor que eu, tá? Porque eu demorei três dias para montar o meu primeiro PC. Então, é isso aí. Vou deixar esse cabo de outro lado. Vamos ligar ele? Vamos lá. Então, vamos lá. Tchan, 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 agora é da verdade, você vai ligar ou não liga. Cadê? Faça as honras, esse aqui é o cabo de fonte, e esse aqui, sabe o que serve isso aqui? Não. A para pó, né? Poeira. Exatamente. Então, ligar aqui, e clicar no power. Até você aí não ligou. Só clicar no power, ver se vai funcionar. Espero que liga. Aí, pode tirar uma, pode tirar uma, com três segundos. Enfim, é porque carro também, fica assim, no start stop. Olha aí, Não, ficou bonito isso aqui. Ficou legal. Boa escolha das remoras RAM. Então, pessoal, fique com uns takes aí do PC. Bom, pessoal, então é isso daí. E, e aí, moça, o que você acha? Olha, eu achei que seria mais difícil. Achou que seria mais difícil? Assim, assim. É, como tu ajuda, agora se fosse pra eu montar sozinha, seria mais difícil. Eu selecionei uma configuração bem básica aqui, né? Não coloquei o water cooler, não colocamos aqui uma placa de vídeo, porque o processador, o processador já tem placa integrada, já tem uma placa de vídeo integrada. Enfim, tá uma montagem de computador, é uma montagem aí de um PC, roda jogos bem leves. Mas, se você colocar um processador melhor, uma placa de vídeo melhor, já roda jogos. Se vocês quiserem, a gente vai fazer dois vídeos aqui com a Patrona do TecnoArt. O primeiro deles é fazendo um upgrade, fazendo um upgrade do processador, e de placa de vídeo. Placa de vídeo. A placa de vídeo. É, eu também me confundo, não é na loucura tua, é a minha também. Então, a gente pode colocar um processador novo, e uma placa de vídeo nova, e depois, no próximo vídeo, a gente pode fazer testes de jogos. Qual que foi a parte mais difícil e a mais fácil? Eu acho que a parte mais difícil, o espelho, o espelho foi mais difícil. aplicado, o watercooler. Cooler do processador. Ok, tudo bem. Eu acho que é isso. E é mais fácil? Ah, mais fácil, eu acho que foi, não sei dizer. Demorando? É, eu acho que sim, é só encaixar ali. Ok, tudo bem. A instalação da fonte foi tranquila? Até que foi. Bom, então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem diferente para vocês, muito obrigado a minha esposa, por ter querido participar do vídeo, na realidade ela não queria participar desse vídeo, por assim, vamos lá, vai ser legal, a galera vai gostar, a galera vai gostar do vídeo, tudo mais. Então deixem seu like, seu like é muito importante, tá pessoal? E outra, esse PC custa mais ou menos o que? Uns 800 reais, mil reais mais ou menos? Se for até comprar a Aliexpress, por aí, milão, né, o processador, bem tranquilo. Se bem que esse processador aqui, é um processador que eu não recomendo hoje, tá, porque tem muitas opções, muito mais interessantes do que ele no mercado. Ryzen, Xeon, e... Ah, se for assim, ela pagou 100 reais o processador, quer, sei lá, um PC Office, enfim, 100 e pouquinho, aí vale a pena, vale a pena. Enfim, é isso aí pessoal, é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um vídeozinho diferente pra vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, quem vem, tamo junto, tchau, tchau, valeu. E aí,